Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite e hoje estamos aqui para testar a skin do Boku no Hero, mais precisamente a skin do Deku. Cara, vieram várias skins aqui e eu simplesmente achei incrível. Bom, eu gostei bastante das skins, mas infelizmente não tenho muitos V-Bucks, então acabei pegando apenas o Midori, que ainda assim está uma skin sensacional. Então se você for comprar qualquer coisa da loja, não esquece de usar a minha tag MKX aí que ajuda muito, beleza? Ah, e se você não usar, o Deku Senariz vai te pegar, hein? E cara, eu realmente gostei muito dessa skin, ela tem um emote aqui da individualidade do Izuku e cara, ficou sensacional. Mas então é isso, vamos buscar uma partida aqui e vamos ver se o Midori tá bom mesmo. E cara, eu confesso que Boku no Hero foi um anime que eu assisti, tipo, dois episódios, velho, mas eu achei bem legal, só que deu uma preguiça de continuar assistindo. Mas depois que veio essa parceria com o Fortnite, sinceramente me deu muita vontade de assistir de novo. E eu quase ia me esquecendo que ele também veio com essa mochila do boneco do All Might, cara. E ficou bem legal e ela é reativa, conforme você mata as pessoas, ela faz uma posição. Então, cara, ficou bem legal e eu espero que eu realmente volte a assistir, porque é um anime bem legal e ainda mais que eu tenho agora a skin no jogo, ficou melhor ainda. E lá vamos nós com este ônibus sensacional aqui do Papai Noel, né, velho? Bom, infelizmente meu drop está bem próximo do ônibus, né? Então vai ficar meio complicado, mas vamos cair lado desse jeito, né? Bom, então vamos lá, já começamos aqui com o nosso martelão, que vai ser ótimo para fugir do poder do Midoriya, né? Porque a galera está usando isso sem parar, então é meio complicado quando você é atingido por um desses, né, velho? Epa, 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 tem um cara aqui perto, velho. Você está fugindo! Opa, vem cá, que o Midoriya vai te pegar, velho. Toma! Eita, tem mais um cara aqui, velho. A galera simplesmente está insana. Vem, que eu vou pegar a minha marranta! Toma! 75 de dano, cara. Toma! E ele foi amassado pelo Deco. Vamos mandar aqui o nosso emote? Opa, esse não, vamos se transformar aqui, né, velho? Toma! E ele tomou a individualidade do Deco. E vamos começar bem, né? Com duas killzinhas. E vamos que vamos, né, velho? Por incrível que pareça, caiu o cara aqui, velho. Isso é bem complicado, né, para a minha vida. Mas pelo menos a gente deu sorte e conseguiu sobreviver, pelo menos. Eu acho que tinha mais um cara para cá, não é mesmo? Se tinha ou não, provavelmente ele não está mais aqui. Vamos pegar esse barril? Melhor o barrilzinho, de boa. Eu não sei se eu já deixo minha vida completa. Tem uma galera para lá, mas eu realmente não estou com vontade de ir lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas basicamente o parkour não está mais funcionando. Isso é algo bem ruim, sabe? Porque, tipo, normalmente a gente pulava por essas cercas muito fácil. Mas agora parece que a única coisa relacionada ao parkour que está funcionando é quando você vai subir em algum lugar, né? Tipo, no telhado daquela casa. E parece que tem cara para cá, velho, usando o martelo. E ele está exatamente ali. 22. 22. Apareça, menininho. 22. Caraca, velho. Eu não sei se eu rusho nele. Eu estou com medo de que ele seja a pessoa que irá me eliminar dessa partilha, velho. É, o cara é muito bom. Estou indo atrás de você, velho. Você não irá fugir do Midoriya. É, no caso, talvez ele fuja sim. Ele conseguiu tomar alguns tiros, mas eu não sei se vai ser o suficiente, né, velho. Ele está aí em cima da casa, velho. O cara é bom, o cara é bom, velho. O cara não erra tiro. Este homem é insano. É a briga de cego. Calma. Calma. É, o cara é muito bom. Olha só o que encontramos aqui, não é mesmo? Parece que é uma lhama. Vamos eliminar a lhama o mais rápido possível, né? Porque pode surgir cara do nada. Está lá. Cara, eu não sei se eu levo essa bazuca, velho. Eu acho que eu vou levar, vai. Eu vou apostar e seja o que Deus quiser. Queria muito pegar o poder do Deku, mas eu não sei se eu vou conseguir, cara. Porque provavelmente tem muito cara ali perto. Mas não custa nada tentar, né? E cara, Fortnite está simplesmente lindo, cara. Olha isso, velho. Sério, essa engine nova está muito bonita no jogo. Bom, aparentemente roubaram o nosso poder, então eu vou ter que descontar naquele fofo de Natal, velho. Olha só o fofo no seu habitat natural. E parece que ele vai me ver aqui, né? Vai, bot, me ajuda. Caraca, o cara tinha uma coroa da vitória e uma arma roxa, velho. Esse aqui estava gemado. E cara, simplesmente os meus otimizadores estão vindo horríveis, cara. Tipo, não está vindo nada bom, tá ligado? Infelizmente eu não estou dando sorte mais. Cara, eu quero muito conseguir pegar o poder nessa partida, cara. Mas infelizmente está difícil, porque o poder está muito longe. Mas vamos tentar, né? Vamos ver se ninguém vai roubar o poder antes de eu chegar lá. E diz aí nos comentários, vocês chegaram a comprar alguma skin do Boku no Hero? Eu no começo achei que não seriam tão legais as skins, mas aparentemente estão. E já tem pessoa me seguindo, olha só que legal, não é mesmo? Mano, o cara não vai me deixar em paz, é sério isso, velho. O poder está aí em cima da árvore, cara. Droga. Tem um cara aqui que está com o poder do Deku e eu também estou. Então, tome! Mano, eu dei 100 de dano, eu acho, nele, velho. Eu não sei dizer exatamente quanto de dano eu dei nesse cara. Filha da mãe, vem cá que o Deku está com os poderes no máximo, velho. Caraca, cara. Bom, agora estamos com um poder com 3 cargas, então está bem tranquilo. Vamos ver se tem um otimizador. Infelizmente não vem um otimizador bom para mim, velho. O único que eu ativei agora foi o da Moita. E o personagem é muito bom. Ele te cura com 100 de vida e 50 de shield. Mas na real mesmo que eu estou gostando muito de usar o otimizador da Asa, a Delta. E o de espotar a galera quando o círculo da tempestade fecha. Mas e aí? Conta aí nos comentários se você comprou alguma skin do Boku no Hero. O que você achou dessa parceria? Cara, sinceramente eu achei uma parceria bem legal. As skins estão bem feitas. A única que eu não gostei tanto foi do Bakugou, cara. Sei lá, tipo... Ele é uma skin que... Para mim não precisava. Se viesse o Todoroki eu acho que ia ser bem mais legal. E cara, essa mochilinha do All Might no Midori está sensacional, velho. Eu acabei não vendo direito a reatividade dela. Porque sempre quando eu vou matar alguém está na pura adrenalina. Mas fora isso, está bem legal, velho. Estava com um pouco de medo de comprar as skins do Boku no Hero. Porque aconteceu algo parecido. Caraca! Mano! Não, não, não. Isso aqui é brincadeira comigo. Não é possível, mano. Mano, por que tinha um cara escondido na moita? Só me diz isso, velho. Por que tinha um cara escondido na moita? Caraca, ele bugou. E o cara roubou minha kill, velho. E vai me matar também, velho. Fica vendo. Você não morre? Ou é impressão minha, velho? Caraca, o cara não queria morrer, velho. E tem mais cara atirando em mim, óbvio, né, velho. Não pode faltar isso. Na verdade, eu vou levar essa SMG aqui. Porque ela está muito forte, velho. Mano, sério, eu tomei um dos maiores sustos da minha vida com esse cara escondido na moita, velho. Sérinha. E o Midori está chegando. O Midori está chegando. Com seus poderes inabaláveis. Toma! Mano, isso é simplesmente insano, cara. Ainda bem que eu escolhi ele, porque ele conseguiu eliminar esse. E eu peguei a kill nele, velho. Ele nem percebeu que tinha um Midori super bolado do lado dele, mandando o smash, velho. Mano, olha a doze do cara, velho. O cara está com uma doze lendária, cara. Vou pegar aqui o meu splash para deixar a gente totalmente completo de vida. E vamos correr lá para safe, porque faltam apenas 17. Eu estou sentindo que eu não vou ganhar, porque infelizmente eu dou azar. Mas, pelo menos a gente mostrou a skin, mostrou os poderes, o poder em si. E, cara, simplesmente essa skin está sensacional, cara. O poder está bem legal e eu recomendo muito vocês levarem o martelo, porque se esse poder pega, meu amigo, ele dói, velho. Ele dói bastante. Bom, tem uma galera tretando ali, velho. Eu vou tentar mandar o smash lá. Será que pega, velho? Vamos ver. Toma! Mano! Velho, isso simplesmente está muito insano, cara. Eu pensei que não ia pegar porque ele estava um pouquinho para a direita. Calma, você não é de tretar, hein? Alguém contratou essa personagem, velho. Mano, beleza? Eu achei mais um poder do Deku com três cargas. Então, a gente está muito bem com o poder, velho. Pelo menos se a gente ver a galera tretando, dá para fazer uma palhaçadinha, velho. Tem um cara ali, ó. Será que a gente consegue pegar ele? Eu vou tentar trocar aqui o otimizador. Não veio nada bom. Eu acho que ele me viu. Bom, eu não vou mandar o poder nele porque provavelmente eu vou morrer no ar, velho. O cara é bom. O cara é bom. Simplesmente o cara é bom, pô. É. E eu não sou. Bom, mas então é isso. Diz aí o que você achou da skin do Deku, cara. Simplesmente está bem legal as skins. Não só do Deku, mas do All Might e a Uraraka também, velho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão. Se inscreve aí no canal para ajudar. E também me apoiar na loja com a tag MKX. Então é isso. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu!